Depois de dois anos sendo investigada por uma coisa que ela bateu desde o início, que não tinha culpa, parece que agora o caso foi arquivado. Ela foi acusada em 2019 de... 21, 21. Tráfico internacional de mulher. Eu lembro que eu estive aqui conversando com vocês sobre o assunto e junto com a Anne. É, e porque questionavam muito na rede social, né, o que a filha acha. É um alívio depois de dois anos, né, porque a gente tá em 2023, dois anos. Dois anos. André, é assim, eu tô respirando agora, entendeu? Mas foi muito pesado, foi assim, devastou a minha vida, devastou o meu psicológico. E eu tô começando a respirar. Os contratos que você perdeu também ainda não foram retomados? Não, não foram retomados, também nem quero. Porque eu acho que as pessoas que fecharam as portas pra mim naquela hora que eu mais precisei, principalmente amigos, eu não quero mais a minha vida. Tua renda hoje tá na parte agropecuária que tu falou e a venda de, você também, de imóveis. E aí daí? É daí. Um é de vento, outro, uma foto, outro, mas assim, eu já tô meio cansada. Eu já tô querendo já puxar, falar aposentei. Mas tem as plataformas adultas que a gente faz parte, né, que... Você continua? Eu continuo. Ainda não tomei essa decisão de sair aí, porque eu acho que é um... Eu tenho alguns assinantes, são poucos assinantes, mas são pessoas que gostam daquela imagem da Núbia Nua, da Núbia da época da Playboy.